Sejam muito bem-vindos a mais um Base Podcast nesse domingo. Dessa vez a gente estava falando sobre algumas coisas que estão acontecendo aí em relação à política e me veio à mente tudo o que tem acontecido também no meio esportivo, né? A gente tem visto aí essas investigações de casa de apostas. Inúmeros jogadores ali envolvidos com essa coisa da aposta toda. Entrando ali na questão dos resultados, interferindo o resultado diretamente. A gente teve agora a recente, agora o Paquetá, que seria convocado. É, cara. E também... Tu falou ontem, eu me surpreendi. Seria convocado, até o Fernando Diniz disse, nada contra ele, também não está julgando ele, mas para que ele possa resolver a vida dele antes. Sim, sim. E para mim foi uma decisão acertada dele em relação a isso. Mas a gente vê aí tudo o que tem acontecido e é muito bizarro. Quando eu olho para o Brasil, um exemplo, a gente tem um caso recente agora do Igor Cariújo, aqui do esporte, né? E tantos e tantos outros. Aí você pega um cara no Brasil que ganha em torno de 100 mil reais, né? Aí o cara recebe 30 mil para poder interferir num resultado ali. E agora foi condenado a 500 e poucos dias aí de suspensão, devolveu os 30 mil, tem que dar mais, né? Que devolver os 50 mil. Mas o que me vem na cabeça? O cara ganha dinheiro, ganha dinheiro bem, bom, e se queimar por causa de... Assim, logicamente aí tem a questão, será que não é porque só acharam isso? Será que teve outros? Será que isso aí foi apenas um dos que acharam e talvez o resto fique encoberto? Sim. Né? Porque, meu irmão, diga você, velho, pô, é muita burrice o cara se queimar por causa de um valor que nem vai mudar a vida dele. Por que se o cara disser assim, bicho, eu vou botar um milhão na tua conta aí, para tu tirar um cartão... Aí o cara ganha 60 mil, 80 mil, 100 mil, o cara vai botar um milhão na minha conta, só botar um cartão, o cara fica tentado, né? Não é que é o certo, mas ele fica tentado. Sim, sim. Mas o cara 30 mil, 30 mil ele ia comprar o quê? 3 iPhones para a família dele, ia gastar com... Sim. É um valor muito irrisório para a consequência disso tudo, tá ligado? Porque vamos botar ali, o cara vai passar basicamente 2 anos longe dos demários, quando voltar, o valor do mercado dele não vai ser o mesmo, então ele vai voltar ganhando menos, vai voltar para divisões inferiores, porque o cara, um time de Serie A não vai querer se envolver e botar um cara desse. E vai estar sempre amante lá, né? Tá ligado? Assim, até que ponto vale a pena o cara ter essa burrice assim de fazer isso? Aí agora a gente tem o caso do Paquetá, que ganha milhões lá fora e que também está sendo, é suspeito de se envolver nessa coisa de carro de aposta. Irmão, aí não sabe nem o que dizer assim, pô, o cara, às vezes o cara recebe um desempregado ou recebe um salário mínimo, o cara rouba uma lata de leite no supermercado, é humilhado, é preso, é... o cara se ferra a vida do cara, né? O jogador desse aí vai pagar uma multinha, mas tem a possibilidade de voltar a atuar. É, decorre do... da punição, né? Exato, aí não sei até que ponto... até que ponto a justiça não passa pano em cima desse tudo. Porque, da mesma coisa que a gente estava falando dessa coisa do político, será que esses caras também não deviam ser banidos? Justo, justo, justo. Eu acho assim, eu concordo com você, não tiro uma vírgula do que você falou. Pra mim, pra mim, pra ocorrer uma... como eu posso dizer, que não haja nenhuma dúvida em cima daquele processo ali, daquela coisa ali, irmão, foi punido? Tá banido. Haja lisura, né, no futebol. A gente sabe que o negócio de aposta não é de hoje, que... Enfim. Teve até um caso daquela aí, do juiz, pegou em 2005, parece, né? Lá atrás, lá atrás, que na época o Internacional era líder, aí tiraram os pontos, viu um bocado de clube, aí acabou sendo o Corinthians sendo o líder do campeonato e foi campeão. Não sei se você se lembra desse caso, não. Foi em 2004, 2005, alguma coisa assim. Depois dá uma pesquisa daí. Cara, na moral, pra ser justo com a coisa, se existe lisura no futebol, se existe realmente algo que, às vezes, assim, não, o futebol é idôneo, não existe isso no futebol, tem que ser banido. Infelizmente, porque são pessoas que têm várias pessoas ali, vamos dizer, que dependem daquela pessoa, que trabalham com aquela pessoa, que as famílias que dependem daquele jogador ali, que a maioria dos jogadores vem de famílias humildes, de infâncias humildes, que estão ralando ali, mas é como você falou, vale a pena você pegar uma carreira toda, você pegar dali, pô, o cara saiu da escolinha, foi descoberto com o olheiro, que geralmente o processo é esse, né? Você tá ali, joga batendo pelado, aí vem o olheiro, leva você pra escolinha, aí você passa, sube, não sei o que, não sei o que, até começar profissionalmente, aí tu tem uma carreira profissional, que tu trilha ali, que se tu for um cara que é ambicioso, assim, não digo, né, ambição, o lado ruim da coisa, é de você prosperar como profissional da coisa, você alcançar uma carreira realmente vitoriosa, aí tu chega, porra, o cara chega num ápice, vamos dizer assim, tá ali, porra, tu não viveu num grande momento, aí o cara vai e fala uma besteira dessa. Quer dizer, tu olha lá pra trás, o cara que começou lá, aquela criança ali e tal, meu irmão, valeu a pena? Pegar 30 mil, embolsar pra ganhar um cartão amarelo, quer dizer, tu jogou a tua carreira num lixo. Isso. Jogou a carreira num lixo, cara. Simplesmente, jogou a carreira num lixo. E tinha uns caras até conhecidos, né, aquele cara do Santos mesmo, aquele baume, baume. É, o Aleph Manga também, né, que jogou no Curitiba, que tá fora ali. Que tá fora ali. Aí é que tá, vê, aí existe até uma outra pergunta, porque recentemente teve um jogador que o Spont contratou, que é o Pegro, né, que vinha naquela dúvida jurídica ali, de se ele tinha sido punido lá fora, né, no campeonato de fora, na Ucrânia, parece. E, enfim, no último jogo dele teve uma briga generalizada lá, ele tava envolvido na briga e ele foi punido. Se essa punição de fora valeria aqui no Brasil, e valeu, ele teve oito jogos de suspensão ali pra cumprir, e essa punição daqui do Brasil, pra galera que foi jogar fora e saiu, né, tem muitos jogadores que saíram do Brasil, os clubes saíram jogando os caras pra fora pra poder se livrar da bomba, sinceramente, teria que valer. Se vale pra cá, de fora pra dentro, por que não de dentro pra fora? Só que bate em Chico, tem que bater em Francisco. É, tem que ter isonomia, a coisa tem que ser por igual. Então, assim, infelizmente, né, assim, eu tô, pode até achar que eu tô sendo duro demais no que eu tô falando, mas é aquela história, meu irmão, você errou, você vacilou, velho, você tem que arcar com as suas consequências. Tem, também acho. Tem que arcar com as suas consequências. Ah, mas aí, pô, é, vai passar dois anos sem jogar. Mas, meu irmão, e a tua credibilidade, tua imagem? Exato. Vou jogar lá fora, velho. Vai ter algum clube que vai aceitar, um dia vai ter, vai aceitar o goleiro Bruno, que matou, quer dizer, né, eu digo matou porque eu não sou da justiça, mas os fatos estão aí, mostrando que ele participou do assassinato, né, da Samúdio, Elisa Samúdio. Enfim, aí o cara foi condenado, o cara foi preso, o cara passou um bom tempo preso, e ainda teve clubes que quando ele saiu, iria contratar ele. É isso que eu tô dizendo, eu não tô aqui botando o mesmo peso, pelo amor de Deus, mas eu tô dizendo assim, vai ter algum clube que vai se interessar pro jogador, porra, aquele bicho jogou bem pra caramba, tá o ano no time tal, mas, porra, esse bicho aqui, ele teve esse escândalo aqui, né, manipulação de resultado e tal. E até com confiança mesmo, né? Imagina, um jogador desse falou uma merda num time, isso aí tá, ó. É que tá, velho, justamente, aí o cara vai lá, faz uma falta, aí, meu irmão, esse cara fez essa falta aí, esse cara tá, você tá entendendo, não vai ter sempre essa dúvida na carreira desse cara, vai tá lá, mancha, vai tá lá, velho, vai tá lá. Por quê? Porque não pensaram antes. Ah, mas ninguém vai descobrir não, porra, não chega aí e tal, faz um negocinho aqui e tal, mas, meu irmão, até porque eu, com certeza, muita gente foi beneficiada com isso, deu certo pra muita gente, só que, senão, isso vai dar certo pra gente, pode ter um momento de dar errado. O que foi comprovado é de 2022, né, esses casos que estão acontecendo dessas condenações aconteceram em 2022, mas isso aí ninguém garante que não possa ter ocorrido lá atrás ou vem de algum tempo atrás. Exato, né. Enfim, né, foi, assim, é, mais que necessário isso acontecer, foi, né, foi o presente do ator do Goianiense, né, do Vila Nova. Vila Nova, desculpa, Vila Nova que denunciou, né, descobriu, o cara é purcial, se não me engano, né, descobriu isso tudo e jogou aí pra todos, né, certíssimo de fazer isso. Inclusive, até pra ter uma lisura das competições, né, inclusive, ele, na entrevista, ele disse que investigasse o jogo do Náutico, aquele jogo que beneficiou o Chapecoense, eu acho. Sim, sim, sim. Que ele falou, né, que poderia ter ocorrido, né, um pênalti que deram pra o Chapecoense que foi o que rebaixou o Náutico. Tá entendendo? Então, assim, é complicado, velho, é, é, infelizmente, é, essas coisas aconteceram, acontecendo aqui no futebol brasileiro, mas, né, coisas acontecendo, tá aí ainda rolando, né, as condenações, mas, enfim, um dos jogadores jogou, joga, enfim, ainda tá essa dúvida no esporte, né, e o clube não sabe nem o que vai fazer, tá esperando algo, né, pra poder tomar uma atitude, né. Segundo o clube, eles vão esperar a defesa de Cariújo, né, que ele vai pra um outro tribunal, fazer um, 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 como é que chama? É, como se fosse uma segunda instância, alguma coisa assim, né, uma apelação. Só que, velho, pelas provas que a clube mostrou, difícil como é que vai conseguir, pô. Justamente. Aí, tipo, e lembrando que ele já tinha sido inocentado do primeiro processo que ele sofreu, né. Então, mas aí que tá. Então. O que foi condenado agora foi porque surgiram provas novas. Então, teve uma primeira fase. Mas na primeira fase, não encontraram provas suficientes. Justamente. Agora, não tinha prova, aí tinha que absorver. Aham. Agora, como apareceu a prova, ele foi condenado, né. Então, tem que ter uma dúvida que ele era inocente e se tornou culpado. É, que não tinha prova. Não tinha prova. E a justiça diz que, quando a gente não encontra provas, o cara é tido como inocente. Sim, sim. Então, até aparecer as provas. Todo mundo é inocente, é um termo jurídico, né. Todo mundo é inocente, é ter que se prove o contrário. E foi provado, né, a culpa. Então, o cara foi condenado. Provavelmente, ele vai dizer lá que não recebeu o dinheiro que recebeu foi o cunhado. Mas, o vínculo. É. Você entendeu, né? Aham. E a coincidência, né. O cunhado do cara. Não, e a coincidência, o cara recebeu o cartão. Tá ligado? Se ele não tivesse recebido e não tivesse... Ou tivesse recebido o cartão e não tivesse recebido dinheiro. Justo. Beleza. Se ele tivesse recebido dinheiro e não tivesse recebido o cartão, beleza. O problema é a coincidência. É que ele recebeu o dinheiro e recebeu o cartão. Ou, ao contrário, né. Recebeu o cartão e recebeu o dinheiro. É, velho. Infelizmente, tá aí. Aí, eu acho... Assim, pensando em lisura de competição... Irmão, banimento. Dessa galera toda. Banimento. Fora. Não pode exercer mais o vínculo do atleta. Não tem mais. Acabou. Então, até poder... Banimento, talvez... Mas, talvez... Até meter uma... Porque, meu irmão, é dois anos, pô. É pouco tempo demais, ó. Sim, pô. Mas aí... É aquela questão. Vai voltar dois anos depois e tal. Mas, meu irmão... O clube vai confiar em contratar? Mas eu metia dez anos de... Ah, entendi. Você não conseguiu se fosse uma coisa maior. Para não dizer que baniu... Botava, sei lá... Dez anos. Aí, o cara... Logicamente, o cara diz assim... Pô, eu tenho trinta anos. Eu não vou voltar a jogar quarenta. Me ferrei. Eu sei. Mas, um cara que é novo... Vinte anos, vinte e cinco anos... Ele pode dizer assim... Não, com trinta e cinco anos, eu não consigo... É. Ainda tem um... Dependendo, né. Daqui pra lá. Tá ligado? Para não dizer que baniu... Ser mais duro. Em relação a pena, tá ligado? Agora, dizer que... Não, devolva cinquenta mil e... E passa dois anos fora e depois você volta. É porque, meu irmão... É complicado, velho. Eu, sinceramente... Se eu fosse até dirigente do esporte... Tá? Assim... Quem concordar massa... Quem não concordar... Paciência... Eu, dirigente do esporte... De toda forma... De toda forma... Eu não queria mais ele no clube. Por quê? O esporte tá aí... Caminhando pra votar uma Série A. Embora aí... Prampos e Barrancos. Prampos e Barrancos, né... Esporte. Perdeu 3x1 aí, né. O Guarani. Enfim. Mas tá ali no G4. Tá realmente... Numa caminhada. Tá faltando pouco o esporte... A garantir o acesso. Né. E... Meu irmão... Aí você... Vai... Bota um jogador desse. Briga por um jogador desse. Aí o jogador joga. Né. Vamos lá. Conseguir um efeito suspensivo. Pode jogar. Voltar a jogar. Conseguir uma... Uma volta. Meu irmão... Tu vai abrir brecha pra... Os clubes lá atrás reclamarem, velho. Exato. Aí tu vai abrir... Vai ficar na mão do... Precedente. Tu tá entendendo? Então, olha... Independente, velho... De qualquer coisa, velho. Ó... Valeu. Obrigado pelo serviço prestado até então. Mas, meu irmão... E até pela lógica jurídica... Não tem... Pode quebrar contato com ele... Sem... Sem curso algum. Não tem como... Continuar mais com você. Certo? Você honrou... Tá ligado? Foi correto com a gente até agora. Mas... Pra não ter nenhum problema jurídico futuro... Pelo menos por hora... Pelo menos... Daí daqui... Sei lá... Deve jogar lá... Ó... Daqui... Sei lá... Cinco anos... De repente ter disponível aí... A gente pode até conversar. Mas agora... Por hora... Encerraria. Contrato. Ó... Vai lá... Siga a sua vida... Resolva seus problemas... E o esporte segue em frente. Porque... Se for continuar... Isso... Olha... Eu tô avisando... Não é... Marca a data de hoje. Isso... Vai dar problema lá na frente. Vai dar problema lá na frente. Viu? Isso não é só o esporte não. É qualquer clube... Que esteja envolvido aí... Nessa questão aí. Inclusive... O Paquetá também... O Paquetá também... Enfim... Vamos ver, né? Vamos ver... Eu acho muito arriscado... O clube continuar... Né? O Gleiro pode prestar algum... Alguma coisa assim... Tentar... Mas... Ele... Como atleta... Ó... A gente tem um corpo jurídico... É... Ele pode te indicar um advogado... Como ele já tem... Claro... Obviamente já deve ter um... Mas... Chega... Não... A gente vai renovar... A gente vai correr atrás... Vai entrar na justiça e tal... Eu acho isso muito arriscado. Não... Mas quem está fazendo não é o esporte... Não... É... Então... É o advogado dele... O esporte está só dando... Está aqui só no bastidor, né? É... Mas é assim... Independente de qualquer coisa, velho... Eu acho que o clube deveria encerrar... O Vitor com... Com um atleta... É... É até... Desculpe se eu estou sendo duro demais... Mas eu acho que... O bom senso pede... Né? Para que não haja nenhum problema jurídico... Até pela lisura das competições que a CBF promove, né? É que esses jogadores realmente sejam banidos... Ou não banidos... Mas... Uma... Como o Guga falou... Uma pena... Um pouco mais dura, né? Ele é de 93... 30 anos... Então... 30 anos... Vamos lá... Bota aí 10 anos... 40 anos... Porque daqui a dois anos... Ele ainda está... Não jogando ainda, tá ligado? Sim, sim, sim... Ele vem se condicionando durante esses dois meses... Justamente... Então é isso, velho... É... É... Eu acho que é isso... Não... Até para não ter nenhum problema lá na frente... Porque, por exemplo... Aí... Uma competição... Série A... Aí o Botafogo é campeão... Aí tem um jogador do Botafogo... Que está metido nesse... Negócio aí... Ah... Ah... Mas ele jogou X partidas... Vamos lá... Cinco partidas... Dá o quê? Vamos lá... As cinco partidas que estão reclamando... As cinco partidas foram cinco vitórias do Botafogo... Três vezes cinco... Quinze... Aham... Você está entendendo? Quinze pontos aí... Que pode fazer uma diferença gigante... Hoje ele está com dez de diferença, né? Você está entendendo? Isso é só uma suposição, tá, gente? Quem está... Eu estou levantando aqui... Certo? Mas isso pode dar um embrólio jurídico... Aí... Proporções aí gigantes... A questão do Paquetá foi justamente por causa do cartão amarelo também... Uhum... Ele foi punido do cartão amarelo... Aí... Causou estranheza no pessoal... E eu acho que eu vi o vídeo... Da entrada que ele deu no cara... Ele veio do nada ali... Da casa de caixa prego... Veio... O cara com uma bola... Ele... Ele, por exemplo... Ele estava, sei lá... Uns dez metros de distância... Ele veio... Deu uma porrada no cara assim... E tomou o cartão... Né? É isso que eu digo, pô... Enfim, é... Quanto é que ganha um bicho desse, velho? Para poder se queimar por causa disso... É... Eu estou ficando... Eu estou ficando... E como eu hotsporei... Obrigado.